Oi, quer saber o que tem no Centro Cultural nesse fim de semana? A exposição Antônio Benetazzo, permanência sensível, acaba nesse domingo, com obras do artista e militante político assassinado pela ditadura militar na década de 70. O Circuito Municipal de Cultura traz o grupo Mata com a peça Guerrilheiro Não Tem Nome, que conta a história de jovens que lutaram na guerrilha do Araguaia. As sessões são gratuitas. Para quem gosta de dança, tem o espetáculo Zoo, com a companhia Mário Nascimento, ingresso a R$ 20. E ainda tem a programação do Cultura Inglesa Festival, com exposição em Feira de Vinícius no sábado. Vem pra cá!